Isso, a gente vê isso na clínica, o paciente, as pessoas não conseguem colocar em palavras o que realmente está sentindo, então é querendo colocar o inconsciente, tentando construir aquela dor e não conseguem, então aí vem a falta que fica inserida naquela angústia, e quem tem o dom, como a Flávia, da escrita, eu acho que se salva nesse momento, porque consegue colocar ali, dá um contorno para isso, mas quem não tem, não é nada, não consegue fazer uma nova construção, através da fala. Eu acho interessante explicar a Flávia, eu trabalho para escuta, e ela é para falar. Eu acho que é muito bom, eu acho que é muito legal, mas me tem que lembrar a Marguerite Churras, que dizia que a relação mais forte com a mãe, mas a escrita, ela dizia que era algo mais forte a relação dela com a mãe, porque é uma força muito grande, você consegue nomear, da palavra que você ainda aceitiu, é forte, é forte, eu vou, posso ler a liçada agora? Pode, pode não, só ir, é só cumprir, ah, eu contei alguns trechos aqui, de alguns livros, né, de pode, bacana, tem uma frase que diz, sujeito se constitui na falta, que é causadora da angústia, né, todos nós, sujeitos, nos constituímos através dessa falta, né, porque é faltando o que se deseja, né, a nossa falta primeira, né, que vem essa angústia, a gente consegue desejar, né, então, nem sempre a angústia é algo negativo, né, é um motor, né, é uma mola, né, a propulsora do desejo, né, que faz com que, assim, até para os pacientes mesmo, a gente vê na clínica que, às vezes, no momento de análise, tem uma angústia maior, né, essa angústia, isso, às vezes, é bom, a partir dessa angústia, né, onde tem essa falta, que ele consegue ter uma outra motivação, às vezes, mudar o rumo da vida, que ela está precisando, enfim, é um afeto que interessa a psicanálise, né, que a angústia é um afeto indabilo, você sabe, né, você não tem dúvida que você está angústia, né, e até às vezes está tendo no peito, né, agora, essa angústia tem que ser dosada, né, Cláudia, também, o analista, ele tem que saber manejar essa angústia, porque a pessoa, a pessoa analisou, de ficar tão angustiado, que ele não consegue nem fazer nada, né, então, também tem um manejo importante aí da angústia, né, na clínica, na clínica, na clínica. É interessante, porque eu falei aqui antes que, muitas vezes, eu preciso organizar o que eu estou sentindo, colocando no papel, né, mas, às vezes, eu coloco no papel e percebo a angústia depois de colocar, porque vai saindo de algum lugar, assim, eu não sei de onde é, e quando eu vou ler, ah, era isso, né, essa aqui que eu vou ler agora, tem muito disso, ela saiu e depois me veio a dor, porque ela veio antes da dor, assim, eu vou ler para vocês, é muito interessante, muito legal, né, O ato criativo, né, é o ato, né, na análise, é isso, né, o paciente faz uma associação livre, consegue trazer ali um significante, né, uma palavra e ali, aquilo faz com que, ah, então era isso, é, abre todo mundo, e aí ele volta na sessão seguinte, ah, sabe aquela palavra que eu falei, me fez pensar, então, assim, é um transbordamento da angústia, mas que só tem essa sacada depois, né, Às vezes em casa, às vezes até na própria sessão, mas, é, é, é a posteriori, é a posteriori, com o tempo é, também, é, é, bom, é a equivalência, né, Eu vou ler para vocês, ele não está no livro, ele está só no Instagram, mas eu vou ler daqui, é, o nome do poema é Isado, É, ninguém imagina como este sofá enorme entrou aqui na minha casa, com essas portas tão estreitas, Isado, da mesma forma que você saiu de dentro de mim, lá de baixo para cima, torto, à força, puxado, arrancado, cheio de ganchos, As pessoas falando assim, isso, assim, mais para a direita, com força, agora vai, E eu paralisada, sem entender esse tumulto brusco, tão pouco natural, ainda estranho. Esse poema veio muito, na verdade, a sensação, o que eu achei muito estranho, foi quando entrou um sofá na minha casa, pela janela mesmo, né, Porque quando não dá para entrar pela porta, vem e sai. Aquela cena do sofá Isado, e aqueles porteiros todos ali, falando, Vai para cá, para a direita, para a esquerda, Eu fiquei olhando aquilo tudo, que esquilito, né, Entrar um sofá desse tamanho dentro da minha casa, E estar aqui, convivendo com os outros novos, Ninguém imagina como esse sofá entrou na minha casa, né, e sabe. E aí eu fiz o paralelo, da mesma forma que você, Quando tem que, às vezes, matar um amor dentro de você, né, Quando você é obrigado a matar alguma coisa que você se sente, É da mesma forma que a pessoa tem que sair de dentro de você. É Isada, é arrancada, é sai cheio de gancho, E isso me arrepia muito, e comecei a escrever sobre Isada, E aí me veio a dor da separação nesse momento, né, A dor da perda de um amor e tal, Muito com essa sensação de Isada. E como que isso é tão pouco natural, né, Tão pouco natural, entrar um sofá pela sua janela, Porque, no caso, entra na tua porta, Então, um pouco natural, Você tem que tirar um amor dentro de você. É quase um sofá que você tem que tirar mesmo. É isso, é isso. Então, assim, isso foi muito forte, Eu fico bem, ainda assim, Esse é bem novo, Esse foi um dos meus mais novos, Isso é uma dor antiga, É, bem antiga, Mas me veio com força, Quando eu imaginei essa imagem do Isada. É muito boa esse significante, né? Esse significante, né? É, o Isar, né? Que é... E porque o sofá, ele fica todo cheio de gancho, né? Assim, uma coisa meio puxada mesmo, E eu ainda estranho, né? Eu ainda acho bem estranho. O amor que é saído e o sofá, né? Tem.